Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta com a nossa série de Conan Exiles aqui no Exílio. Bom, hoje eu estou aqui no F5, entre o F5 e o F4, estamos aqui numa caverna, onde eu vou tentar dropar um capacete. E esse capacete vai ajudar vocês, na hora de vocês consertar as ferramentas de vocês. Vocês vão ver que se você estiver no mesmo stage de jogo que eu, vocês já vão ter algumas armas lendárias, né? E essas armas lendárias, elas só podem ser reparadas com os kits de reparos de armas lendário, o que exige um pouquinho de farm pra você fazer e exige você ter um lacaio que faça esses kits, né? Bom, a gente tem uma forma mais fácil pra consertar essas armas e as suas ferramentas, né? E é com o capacete que a gente dropa dentro dessa dungeon, ó. A gente tá aqui, nessa partezinha, e a gente vai enfrentar uma aranha. Vocês veem que aqui tá cheio de aranha, já é bom pra vocês capturar um pouquinho de ícora, né? Já que o ícora agora, ele vem mais aqui das aranhas. Eu tô até com um pouco de sobrecarga, deixa eu jogar um pouquinho dessas coisas fora, ó. Beleza, vamos entrar aqui. Eu já tô nível 60, tô com o meu lacaio mais forte, então não vou ter tanto problema pra enfrentar esses pets que tem aqui dentro, né? Esses monstros que tem aqui dentro. E aqui você também vai poder, ó, pegar um pouquinho de seda, pessoal. Quem quiser, se vai precisando de seda, é só entrar nessa dungeon aqui também, ó. Vou passar correndo aqui, vou agrar o máximo que eu puder de aranhas lá pro fundo, e vou sair matando ela com o meu lacaio, né? Já pra gente agilizar um pouquinho o nosso trabalho aqui, ó. Beleza? Que hoje a ideia é só vir pra gente pegar o capacete. Ó o tanto de aranha, galera. Eee, beleza, hein? Dá pra vocês voltar aqui com muito ícora pra sua base, ó. Ali tá o nosso inimigo, aquela aranha maior zona lá, mas antes vamos eliminar essas pequenas aqui, né? Vamos eliminar os filhotinhos ali. Ó lá, o Leon tá aqui matando algumas também, ó. É muita aranha, hein, galera? Vai, Leon. Faz teu nome, Leon. Vamos aproveitar pra farmar. Já que a gente já tá aqui mesmo, né? Não custa nada. Ah, vou falar pra vocês que não é tão difícil de vocês virem aqui matar essa aranha. Se vocês tiverem um lacaio acima do nível 3 aí, bem upado, assim, com mais ou menos 5 mil de vida, já vai ajudar bastante vocês a enfrentar essa aranha aqui, ó. Eu trouxe aqui comigo algumas flechas de veneno, que vão ajudar eu a dar um pouquinho mais de dano por segundo nela, enquanto o Leon vai ficar enfrentando ela pra mim, né? A gente não pode ficar dando de cara com ela assim, não. Apesar de eu estar com uma armadura muito boa, eu ainda preciso me conter pra não tomar dano por segundo dessa aranha. Ela tem uns ataques bem fortes, e aí você tem que ficar esperto com isso daí, ó. O que eu vou fazer? Vou deixar o Leon batendo. Ele tá tomando envenenamento, ó. Eu vou colocar um envenenamento nela também. Ó, esse ataque dela aí é mortífero, hein, galera? Bastante dano, ó. Agora que eu já coloquei o envenenamento nela, vamos partir pro sangramento, ó. Vamos estacar aqui 20 de sangramento nela. Aí, ó. Não é tão difícil não, galera. O problema dela é o veneno, ó. Beleza. Tomei um pouquinho de envenenamento, deixa eu sair de perto dela. E vamos tacando flechas de veneno, ó. Pra vocês que jogam solo aí, mano, eu recomendo que vocês façam essas flechas. São as flechas do acólito de 7. Elas dão bastante envenenamento e é bem facinho de fazer. Beleza. Já tá no finalzinho da vida? Vamos ajudar o Leon a dar umas porradas nessa aranha gigante. E torcer pra dropar o capacete, que nem sempre vem, tá, galera? Vamos ver se a gente dá sorte. Ah lá, não vieram, tá vendo? A gente vai ter que matar ela de novo pra vir, ó. A gente conseguiu aqui uma faca de arremesso akibatana. Beleza. Vamos pegar aqui um pouquinho de ichor dela. O farm dela aqui, ó. Ichor, sangue de demônio. Ótimo. E uma chave mestra também. Deixa eu ver ali aonde que tá o baú delas. Tá aqui dentro mesmo. Já acabei ficando meio pesado, hein. Vou ter que colocar um pouco dessas coisas aqui no meu Leon. Vamos lá. Leon, carrega aí pro pai. Vamos dar uma olhada aqui em volta agora. Se a gente encontra o baú desta aranha. Ela demora um pouquinho pra spawnar, galera. Então vocês vão ter que sair aqui e voltar depois de algum tempo. Pra ela spawnar novamente, ó. Ué, aqui não tem baú, mano? Ué, aqui, ó. Nossa, sossego, hein. Aí, ó. Veio o sinistro. Uma adaga lendária. Olha lá. 47 de dano à vida e 18 de perfuração. É boa, hein. É muito boa. Beleza? Bom, eu vou continuar aqui farmando aqui um pouquinho em off. Vou dar um pause nesse vídeo. Vou farmar um pouquinho de seda pra me levar pra base. E assim que ela voltar, a gente enfrenta ela de novo. Bora lá. Tamo de volta aqui. A aranha já deu uma spawnada. Passou um tempinho aqui. Vamos lá enfrentar ela de novo. Epa, agora ela tá querendo eu. Sai fora, aranha. Sem vergonha. Morre, então. Você quer tanto me matar assim? Tome. Vamos ver se a gente dá sorte, galera. Segunda tentativa aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Opa. Nossa, ela subiu em cima de mim, velho. Ó, meu linha tá muito forte, galera. Ele basicamente sozinho consegue matar essa aranha, ó. Com sangramento, vamos tacar o veneno agora. Aê, vamos lá. Mais um ataque. Diz que vem agora, por favor. Aê, galera. Veio. Maravilha, ó. Conseguimos dropar o que eu precisava. Esse daqui é o capacete Onemédio, ó. Você vê as informações dele aqui, ó. Este elmo, embora esteja bastante gasto, forneça boa proteção. Além disso, a cada golpe que o portador sofre, o elmo conserta as armas empunhadas. E essa aqui é o que a gente tá querendo, né? Vocês estão vendo aqui que a minha Maelstrom, ela tá... A luz da forja, né? A minha luz da forja aqui, ela tá com 1932 de durabilidade. Eu vou equipar o elmo nela aqui, ó. 1932. A gente tem algumas formas de tomar dano por segundo, que é quando a gente fica com calor, quando a gente toma envenenamento. Todo dano que a gente recebe, ele vai ativar este capacete aqui. Ele vai começar a consertar aqui, ó. O nosso... As nossas armas empunhadas, né? Vamos lá, vamos testar? Fechou só. Beleza. Aqui fora, ó. Eu vou começar a tomar dano dessas aranhas. Dá uma olhada. Conforme elas vão batendo, ó, aumentando, ó, a durabilidade. Tá vendo aqui? É uma arma lendária. Tá sendo consertada através do dano que a gente sofre, né? Maravilha, não é não? Deixa eu trocar de arma. Eu vou colocar agora a adaga na mão, ó. Vamos na adaga. E agora a gente vai ver, ó. A adaga vai começar a subir, ó. 356, 59, 65. E a durabilidade dos itens começam a aumentar conforme o dano que você toma, né? Bom, você pode fazer isso na sua base também, como eu falei, com calor, com veneno. Com qualquer coisa que te tire vida, né? Conforme vai tirando a sua vida, ela vai consertando as suas armas lendárias. Eu acho que tem um item também de uma dungeon, uma armadura bem forte, que a gente vai mostrar pra vocês como conseguir também. Que ela tem também o mesmo atributo. Eu vou mostrar pra vocês essa bota agora. Bom, pessoal, estamos de volta à base aqui. Eu acabei tendo que roubar uns... alguns itens do Pirex pra mim fazer essa bota. Pra mostrar pra vocês. Só dá uma olhadinha. Essa daqui é a bota dos Fim dos Deuses. Vê aqui as informações dela. Ó. Ela tem energias magnéticas que emanam dessas perneiras, com saída em bônus de carga e consertam a arma equipada sutilmente sempre que o portador sofrer dano. Essa dungeon que a gente faz é a do beligerante pra desbloquear essa armadura, mas ela é bem difícil pra fazer. Mas também funciona como o capacete Nemédio, né? Lembrando que você pode consertar de tudo. Mesmo as suas armas, ferramentas e tudo mais. Todos os equipamentos. Eu acho que só não a armadura. Mas as armas empunhadas todas podem ser consertadas com esses itens. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês um pouquinho da funcionalidade desses itens. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, o seu favorito aí embaixo. E compartilha com os seus amigos aí que estão jogando Conan também. Beleza? Não se esqueça de me seguir lá na Twitch TV. Lá a gente tá fazendo algumas liveszinhas bem divertidas. E logo a gente vai tá trazendo mais lives de Conan pra vocês. Pra gente se divertir ao vivo. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!